E aí galera do Ibaía, tudo bem? Olha, dois momentos na carreira de Ronaldo me marcaram muito assim. O primeiro momento foi a final de 2002, a final da Copa contra a Alemanha, né? Eu tava no Pelourinho, no Largo do Pelourinho, cobrindo aquela história do Holodum, o talismã da Copa e tal. E existiu uma expectativa muito grande em relação à conquista do Penta. E aí vai o Ronaldo, mete dois gols. O segundo, pra mim, um golaço, né? O Rivaldo faz o porta-luz e o Ronaldo toca no canto. Realmente foi um gol que impressionou, porque os alemães foram pra cima do Rivaldo. Quando a bola passa pelo Rivaldo, a zaga fica meio que desarmada e o Ronaldo mete uma bola no canto. O Oliver Kahn, o goleiro da Alemanha, não pegaria nunca. E o segundo momento foi a volta dele ao futebol brasileiro. Gol de cabeça contra o Palmeiras, lá em Presidente Prudente. Que ali o cara mostrou que era imortal, né? Porque com aquele peso todo, marcar gol de cabeça, que é o ponto fraco dele, ele não é bom cabeceador. Depois de tudo que ele passou, ali o Ronaldo mostrou que é o cara mesmo. Então esses dois momentos do Ronaldo, pra mim, marcaram muito. Valeu, até a próxima.